Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao seu Jornal da TV SB Notícias, nesse 1º de setembro de 2020. Hoje, terça-feira. Para entrar em contato conosco, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Para mandar a sua sugestão, a sua reclamação. Começando aqui essa edição de terça-feira, Santa Bárbara do Oeste registrou ontem, segunda-feira, dia 31, mais 139 casos do Covid-19 e mais 3 mortes provocadas pela doença. Os dados foram divulgados pela Prefeitura na noite de ontem, num novo boletim epidemiológico. De acordo com a administração, a cidade passa a contabilizar 4.444 casos confirmados de coronavírus e 127 óbitos desde o início da pandemia. Há também 1.131 casos suspeitos e uma morte em investigação que aguarda o resultado dos exames. Do total de infectados, 3.867 pacientes já foram curados. O quadro geral da cidade está estabelecido da seguinte forma. 1.131 casos suspeitos, 4.444 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 34 de moradores de outros municípios. 3.867 casos curados, 13.026 casos descartados, 127 óbitos confirmados, 1 óbito suspeito e 14 óbitos descartados. E falando agora da cidade vizinha, a Prefeitura de Americana, por meio da vigilância epidemiológica, informou na segunda-feira, dia 31, o registro de mais 6 óbitos por Covid-19, totalizando agora 119 mortes de residentes no município pela doença. Também foram registrados mais 6 óbitos suspeitos de Covid-19, que ainda dependem do resultado do PCR. E nesta segunda-feira, ontem, dia 31, o estado de São Paulo registrou 30.014 óbitos e 804.342 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados do Covid-19, 644.441 pessoas estão recuperadas, sendo que 90.288 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 51,3% na Grande São Paulo e 54% no estado de São Paulo. O número de pacientes internados é de 11.267, sendo 6.312, com enfermaria, e 4.955 em unidades de terapia intensiva, UTI, conforme dados que foram divulgados às 10h30 da manhã de ontem. As informações relacionadas ao Covid-19 no estado de São Paulo poderão ser consultadas no site www.saopaulo.sp.gov.br.coronavírus. Falando sobre a situação dos Correios, neste fim de semana, nos dias 29 e 30 do 8, os Correios deram continuidade aos mutirões de tratamento e entrega em todo o país, com o reforço de empregados da área da administração, veículos extras, entre outras medidas, as forças-tarefas realizadas pelos Correios foram capazes de triar e entregar milhões de objetos entre cartas e encomendas. A iniciativa faz parte do plano de contingência colocado em prática pela empresa com o objetivo de minimizar os impactos à população diante da paralisação parcial dos trabalhadores. A rede de atendimento segue aberta e os serviços, inclusive SEDEX e UPAC, continuam disponíveis. As postagens, com hora marcada, permanecem temporariamente suspensas, medida em vigor desde o início da pandemia. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos e, se puder, fique em casa. Um forte abraço e até amanhã!